E aí galera, beleza? Quem fala com a mãe? Galera, hoje eu tô trazendo aqui mais um vídeo pro canal. Hoje eu tô trazendo aqui mais um vídeo de desafio. Hoje eu tô trazendo aqui um vídeo de desafio de flexão, beleza? Pra ser um desafio de flexão bem difícil. Alguém lá no grupo do canal falou sobre esse desafio. Aí eu fui pesquisar, eu vi lá que o Ricardo Calisteninha já fez, o Zach também já fez. Muita gente já fez, aí eu gostei do desafio também. E eu decidi trazer aqui pro canal, né, que eu tô passando tempo sem postar vídeo. E eu achei esse desafio bem da hora, resolvi gravar hoje. E eu não sei se eu vou postar hoje, né, mas hoje eu vou tentar editar. E aí, vai sair hoje ou amanhã? Acho que vai sair hoje o vídeo, beleza? E vai ser um desafio de flexão, que vai ser o seguinte. Eu até coloquei caixinha de som ali. E eu vou fazer flexão, beleza? E vai ser o seguinte. Vai tá lá a música, beleza? Vai ser na música. E vai ser mais ou menos na batida da música. Na música vai falar bring sell up. E quando falar bring sell up, a gente tem que ficar em cima. A gente tem que ficar na posição da flexão, assim, em cima. E quando falar bring sell down, tem que descer. Aí fica assim, aqui embaixo, segurando a posição da flexão. Só que, claro, né, não pode encostar o peito no chão. Porque senão aí vai tá descansando. E aí não vai valer, né? Porque vai tá descansando. E também quando eu tiver falar bring sell up e tiver lá em cima, na flexão, assim, em cima. Não pode ficar levantando a bunda, né? Pra descansar. Porque senão também não vai valer. Então eu já aqueci aqui, beleza? Vou esperar um pouquinho aqui. E vou voltar. Colocar a música aqui na caixinha de som. E vamos ver se eu vou conseguir fazer esse desafio, né? É bem difícil. O Ricardo não conseguiu. Eu não sei como que o Ricardo não conseguiu fazer. Ele fez isso há um ano atrás. Não sei como que ele não conseguiu. E o Zach conseguiu. Não, o Ricardo não. O Ricardo fez há dois meses atrás. E o Zach, o Zach que fez há um ano atrás. O Zach conseguiu ganhar, fazer... O Zach conseguiu terminar e o Ricardo não. Mas isso aí, vamos ver se eu vou conseguir fazer, né? Eu só consigo fazer umas 30 flexões por aí. Não sei se eu vou conseguir. Não sei se eu vou ter força pra chegar até o final da música. Porque a música tem uns 3 minutos. Vai ser bem difícil. Então é isso aí, beleza? Eu vou esperar aqui um pouquinho descansar um pouco. E já volto pra começar o desafio. E aí 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 Música Música Eu já perdi Não dá, mano Olha, eu só pego desafio difícil Meu Deus Quando tá embaixo, quando tá na posição Aqui embaixo, é muito difícil Não dá pra segurar aqui tão Meu Deus Pega o ombro demais Eu já tô cansado aqui Eu vou ter que fazer de novo Porque senão o vídeo vai ficar muito pequeno Não vai, vou ter que esperar aqui Nó, difícil demais Acho que o desafio que eu escolhi Eu ia fazer outro desafio É bem mais fácil que eu que pensei Eu acho, né, que eu Não sei se alguém já fez o desafio Mas vai sair um desafio de barra aí Essa semana Não, essa semana não Não, não sei Talvez saia essa semana ainda Não sei que dia que vai sair não Mas não vai demorar não É isso aí Vou esperar aqui Uns três minutos E É, mano Eu duvido que eu consiga Mas É isso aí Tomara que eu consiga chegar mais longe do que Do último, né É muito difícil É muito difícil Quando tá lá embaixo Quando tá aqui embaixo assim Não dá É muito difícil Pega muito o ombro Não dá pra ficar Não dá pra ficar Mano, não dá Queima demais o ombro Isso Ó Não dá não Pelo amor de Deus Tem que treinar demais Tem que fazer isso demais Pra conseguir resistência E ficar mais tempo Então, tipo assim Ó Eu vou tentar Daqui um tempo Não sei quanto tempo Né, mas Talvez eu faça Outro vídeo desse Igual esse Tentando fazer de novo Esse negócio Pra ver se eu Vou evoluir Na resistência Da flexão Mano, isso é muito difícil Eu tava confiante Que eu ia conseguir chegar Pelo menos na metade Sei lá, mano Então É isso aí Tô cansadão já Vou conseguir Vou treinar mais um pouco aqui Acho que eu só vou fazer Flexão normal mesmo E é isso aí Deixa o like aí Se inscreve no canal E Daqui a uns dias aí Eu vou gravar outro desafio Na barra ali Muito da hora Na verdade vai ser de barra E flexão Que eu faço Uma barra E faço uma flexão Aí depois faço Duas barras Depois duas flexões Então vai ser isso aí Beleza Então Deixa o like aí Se inscreve no canal E até o próximo desafio